Erechim lança programa de incentivo à nota fiscal com CPF. A campanha terá premiações em dinheiro. Confira. O programa Erechim Quero Nota foi lançado no Salão Nobre da Prefeitura. Autoridades municipais, representantes de entidades, empresas e servidores públicos acompanharam a solenidade. O novo programa municipal de incentivo à nota fiscal com CPF terá prêmios em dinheiro. Outra novidade é que 20% da arrecadação será destinado ao Hospital Santa Terezinha. Em janeiro já teremos o primeiro sorteio, porque ele será trimestral e nós estaremos sorteando quatro prêmios de R$ 750 e mais um de R$ 2 mil. Então ele já está funcionando. O que nós estaremos fazendo futuramente? É levando lá no Santa Terezinha, levando na secretaria, nas escolas, nas instituições, no próprio comércio, na praça, enfim, em diversos lugares. A gente estará fazendo novamente a lembrança para a comunidade. O quanto importante é ela estar contribuindo com simples pedido, solicitação, de anexar na nota de serviço o seu CPF. Uma atitude simples da população que vai auxiliar o custeio e a manutenção do hospital. Recursos de custeio são recursos extremamente importantes. O hospital sempre consegue historicamente recursos para investir em melhoria de estrutura, em compra de equipamentos, mas o que é a nossa dificuldade diária é o custeio. Então recursos que venham para essa finalidade, como os que virão através do programa, são os recursos que nos ajudam a manter a casa aberta, a manter os medicamentos abastecidos, os salários pagos, todo o funcionamento da instituição. E são os recursos que hoje fazem mais falta para o hospital. Então a importância não tem tamanho, né? Na realidade é na medida daquilo que a gente entrega para a população em serviço sempre que qualquer paciente nos procura. Por isso, fico convite para a população de Erechim e região. A dúvida que todo mundo tem é para onde vai. Então para onde vai, qualquer um que já tenha passado pelo Santa enxerga. Talvez a gente não perceba durante o nosso atendimento aonde está sendo aplicado esse recurso. Mas toda vez que eu recebo a atenção de um médico, de um enfermeiro, de um técnico de enfermagem, quando eu recebo um medicamento, toda vez que eu faço um curativo, que eu passo por um procedimento cirúrgico, é ali que o recurso está sendo investido. Então a gente pede que a população participe, solicite a nota, coloque seu CBF, replique essa informação na sua comunidade, com seus familiares, seus amigos, porque o recurso que vem, a gente pode dar a certeza de que ele é investido na saúde das pessoas. Porque é isso que a gente faz todos os dias. O Santa só existe porque os pacientes existem, senão nós não teríamos razão de ser. Então, qualquer um de nós, a qualquer momento, pode vir a necessitar do hospital. E todos nós temos interesse em receber tudo aquilo que nós viemos a precisar, em termos de atendimento, de recursos, de medicamentos, de materiais, de tudo que a gente precisa. Então, o apelo não é um apelo vago. Ele é pela saúde de cada um de nós que dependem do serviço do hospital. É uma iniciativa do poder público, mas ela só vai ter sucesso se ela for abraçada pela comunidade, se as pessoas entenderem que isso realmente produz valor na vida delas. Então a gente convida a população a participar, coloca o Santa Terezinha, a administração do hospital à disposição, naquilo que a população tiver dúvidas, precisar de esclarecimentos. A gente está sempre aberto a ouvir e a prestar qualquer tipo de informação que as pessoas precisem. Então, participem, divulguem e ajudem o Santa, que a gente está sempre de portas abertas para todos vocês.